Marcelão vai despecar aqui na Queda Livre, beleza, galera? É isso aí, show de bola. Bom, eu sou o Nízia aqui, instrutor de saltudo na Queda Livre. Marcelão é um malucão, vai despecar mais ou menos a 4 km de altura. Vamos procurar ele aqui pra brifar. Já ensaiamos, agora ele vai arrebentar, beleza, galera? Vamos lá? E aí, Marcelão? Só deitar aqui. Nós vamos fazer com o que nós brifamos ali, beleza? Tá. Vamos tranquilo. César entendeu tudo? Isso aí. Vamos lá, deixa aí. Vamos lá pra trás, vamos lá pra trás. Vamos lá pra trás, isso. Então, chutou, olha pra esquerda e volta aqui. O mais importante é você ir no avião o quê? Devantar o quê? E a perna pra trás. Calcaio na bunda. Aê, garoto. Pati aqui. Isso não faz pressão, relaxa, coraçãozinho com a namorada. Beleza? E não esquece, hein? Sorrisão a 220 km por hora. Fechou? Beleza? Beleza. E aqui tá escrito boa sorte em francês. Então, é isso aí. E aí, tranquilo? Estamos junto com o avião, 4 km de altura. Beleza, vamos despecar lá de cima. Valeu, galera. Estamos junto. Vamos lá. Tem metade aí. Estamos falando. Uhul. Fazer uma olhada lá embaixo. Valeu, vamos lá. Estamos chegando à metade. Metade. A metade que tá aqui. A gente. Beleza? Muito mais alto, melhor. Vai ser uma, vai ser uma liberdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tranquilo, irmão? Tranquilo. Pode tirar logo. E aí, pessoal, agora aqui no chão. Chegamos. E aí, tranquilo? Chegamos. Bem rápido, né? A descida é mais rápida. E gostou? Gostei muito, cara. Recomenda, queda livre? Bom, recomendadíssimo. Valeu, galera. Queda livre, valeu. Vamos juntos. Valeu.